Ô Daniel, eu queria que você comentasse sobre essa amizade do elenco e como que é essa turma mais experiente, né, com vocês garotos, você, o Giovanni, Kaique, os mais jovens ali, agora o Juan Christian, Josef, essa turma toda. É, meu, eles, assim, eu sou suspeito a falar, eu acho que todos os meninos também da base são suspeitos a falar que, pô, os caras são sensacionais, não tem outra palavra, assim, pra descrever, ali é todos, é desde o Rafa, assim, que hoje é um dos mais conhecidos do elenco, assim, né, um dos mais referentes do elenco é o Rafa Cabral, é, desde ele até eu, assim, que subi agora, pô, é, os caras são sensacionais, não, todos brincam, dá risada, não tem, não tem maldade, assim, não tem nada de, de trairagem dentro do grupo, todo mundo se gosta, todo mundo faz desenha, todo mundo brinca do vestiário e dá risada, é uma disputa sadia, assim, pela vaga, sabe, porque ali, ainda mais ali no ataque, tem, o pessoal sempre vai rodando, né, coloca um pra jogar, atira, coloca outro de travante, coloca outro de meia, de ala, mas, pô, esses caras são sensacionais, é um grupo, assim, que é meu primeiro grupo, né, é, assim, como eu era o profissional, mas, esses caras, assim, é, é, uns caras que tem que levar pra vida, até o Luva fala, que, que esse grupo, assim, mesmo que acabar, que um sair, outro sair, que nós tem que sempre manter nosso grupo no WhatsApp junto, porque os caras foram surreal, que a gente conquistou esse ano, não é à toa, né, é, eu acho que vai muito da nossa, da nossa amizade, assim, da nossa parceria, assim, fora de campo. Tem o grupo, todo mundo participa, Dani? Desculpa, Samuel, eu cortou. Tem o grupo no WhatsApp e todo mundo, a resenha corre solta? Sim, sim, tem o que é todo mundo, que é todo mundo, a gente brinca lá, resenha. Mas só jogador, né, comissão técnica não dá não, né? Não, não, só jogador. É, só jogador, diretoria. Vou arrumar um número aí, Dani, você fala que é um número, o outro número seu, e me joga lá dentro, lá, viu? Né, esse grupo aí, deve ser só a resenha pesada. O pessoal tá perguntando aqui, Dani, quem que é o mais resenha desse elenco? O Luva, sem dúvidas. O Luva, ele chega de manhã, ele me dá um bom dia no café, eu já dou risada. Ele fala assim, Daniel, tudo que eu falo, você ri, é porque ele é muito palhaço, mano, olha pra cara dele, dá vontade de dar risada. Ele é muito engraçado. Não é por causa do nariz, não, né? Ele falou no ônibus lá, que é dia, falou, se tirar meu nariz daqui, acaba a graça do busão. Não, é, pelo carisma dele. Ele, eu falei, hoje, igual hoje, a gente tava treinando, não sei o que aconteceu lá, ele soltou uma dentro de campo, porque até o pessoal lá não deu risada. Todo risada, toda hora com ele, né? Ele é hilário, ele é demais, o Luva é demais. Ai, ai, Luva, grande Luva. Pô, eu fiz a live com ele aqui, quase duas horas, só rindo, velho. Um momento lá, ele começou a querer dar uma chorada, quando ele foi relembrar, mas é um cara espetacular. O pessoal gosta da resenha aqui, ó, o Márcio Moutinho tá perguntando, quem que é o administrador do grupo lá no WhatsApp? Ou é todo mundo, Dani? É o Luva, é sempre ele. O Luva que criou o grupo? Ele que criou o grupo, esse cara é demais, mano. Ele, se eu pudesse, eu ia levar ele pra onde eu fosse, eu ia levar ele. Porque ele é demais, o Luva é demais. É, o Luva é sensacional. Então, o Luva que criou o grupo. Então, a importância do Luva aí, pra unir todo mundo. Tinha o grupo, não tinha grupo até abril? O Luva chegou em abril, né, depois, né? Não, tinha um grupo, que é todos os jogadores que a gente conversa assuntos mais sérios. Tipo, quando vai receber alguma premiação, algo do tipo assim, quando vai ter alguma reunião, aí manda no grupo, é um grupo mais serião, assim. Mas aí ele foi, botou o grupo da resenha e colocou todo mundo e começou a mandar apalhaçada, mano. Aí só esse grupo que movimenta e o outro fica lá, né? Isso. É, Luva. E o Luva é demais.